Ah, ninguém me pegou! Cagada! Galera, deixe o like, se inscreva no canal se você é inscrito, pega se for capaz. Ih, mano, vou subir aqui, vou meter o louco. Deixa o likezão aí. Se subir aqui dá ruim? Calma aí que eu vou descer. Calma aí, calma aí que eu vou descer. Nossa, eu peguei na árvore. Pegou? 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 Não sei se pegou em mim ou na árvore. Quem que pegou? Vamos lá. Eu bati nela. Eu quem? Eu quem? Eu quem? Eu quem? Eu que pegou, pô. Eu, eu, eu e a minha periquita. Tá com o Luke ainda? Não, é com o Leap, cara. É o Leap, Leap, Leap. Oxe, eu falei Leap, velho. Pois é, por isso que eu falei eu. É, o L ele aceitou. Cadê o Luke? Vem cá, Leap. É o começo. Ô, os caras me fechou ali no início, vocês viram. Isso não vale não, velho. É o começo da evolução. Ou não, velho. Ele não vale não. Ele bota na árvore. Pega ele. Nossa. E aí pega o cara, pelo amor de Deus. Ah, mano, virou na hora, velho. Tava na tangência dele certinha. E galera, lembrando aí que estamos fazendo todas as gravações agora ao vivo no YouTube, beleza? Então, todas as gravações do canal. Valeu, Leap. Tá rolando em vídeo. Pegou? Tá só um aqui na minha frente. Você pegou e não fala? Ô, Luke, quer tomar um banzinho, é? Quer, Luke? Tomar um banzinho, é? Ué, mas eu falei, cara. Ué, você falou valeu. Valeu o quê? Eu bati nele, ué. Não. Ah, é bem parecido. Valeu o mundo. Mas pegou e não pegou, Leap. Se não pegou, tá contigo. Não, agora tá contigo. Agora tá com você. Se você falou que pegou, pô, tá de boa. É, deu pra isso, deu pra ver. Tá com o Luke, vai. Quando pegar tem que falar, peguei fulano. Aqui não existe eu. Quem é eu? Eu vou saber quem é eu. Eu tô eu, você. Não, sua voz dá pra saber quem que é ela. Paguei. Tem voz com ele. Paguei SP. Paguei SP. Paguei SP. Tem voz com ele, igual a sua. É, não tem como, mano. Pô, o Luke tá pro lado dele. Ué, a SP vai ficar quicando mesmo? Pegou... Pegou o Gastrite. É a Gazela, a Gazela. Não me batiu. Ah, não. Você tinha pego aí, Felipe, ou não pegou? Eu peguei, mas foi muito em cima, pô. Entendeu? Tem que dar pelo menos uma distânciazinha pro cara. É... Humilde, humilde, humilde. Humilde, humilde. Humilde, humilde, humilde. Humilde. Nossa Senhora! Tá com quem? Gastrite. Tá com um golfe azul. Ganhou um dólar aí, hein, Ozoio? Éa... Ó, foi em duoleta. Valeu, Lucas Costa. Deu 1,99 aí, ó. Valeu, meu querido. Tamo junto. Salve! É nois. É, 2 dólares? Quanto que dá 2 dólares? Ai, top demais mano, valeu mesmo ai o Lucas Costa, nossa senhora, ai peguei, ta com esse 1000 de novo? Esse 1000 é a primeira vez, primeira vez, to confuso, to confuso, to confuso, nossa Peguei, ta com o lift, deu o verdeiro, sabe beleza? Que isso, que isso? Pra que isso? Estacionei Meu amigo do céu, meio quebrado na arvore Tava, duas pessoas me bateu, tampou lá em cima, lá no topo da árvore Nossa, tem umas árvores aqui que não quebram Nossa, que árvore, pra que tem árvore inquebrável? É, eu também não sei porque tem árvore inquebrável Tomara que vocês... Bate na vida real pra você ver Não, mas eu não to na vida real não É que é jogo, pô Bate na vida real pra ver que... Tá com o Lloyd, é? Ele quietinho Ele falou, ele falou Mentira, 15 não, umas duas sim É, ai você tem um ponto Conta como 15, vai O Lucas Costa mandou mais 2, mais 1,99, ai é god mano, tamo junto Ai já é 22 reais Acompanha desde o Fallout Horizon 2 Ai é mentiroso Ai tava legal, ai tava legal Tava legal, Lucas, Lucas Costa Tava legal, ai quebrou, ai falou mentira Não, mas se bem que eu fiz alguns vídeos de Fallout Horizon 2 Ele não tá mentindo Ele não tá mentindo não Tá mentindo não, porque eu fiz alguns vídeos Eu fiz alguns vídeos de Fallout Horizon 2 Mas não foi no lançamento não, foi depois Alguém pegou, velho, que isso Não, tá dando lugar todo mundo É o profissional Ai é o Lloyd, eu tô indo, tá de limite, ô Deus Tá com o Lloyd ainda, mano Faz tempo então, hein Lucas Caramba, mano, muito tempo Valeu por acompanhar aí por tanto tempo, mano Ai Jesus Você mora na gringa, é? Pra tá em donate em dólar? Meu vedere Vem, meu vedere Vem em mim, meu vedere Vem em mim, que eu vou te pegar de jeito agora Vai ter verre Ahhhh Pegou a pilacha das outras Cadê ele? Vai direita Ai É só eu que fico perdido às vezes nesse... Não, eu tô perdidinho Porque às vezes eu me sinto um pouco idiota Vou ficar perdido Um pouco? Ai, é só você mesmo Só as vezes Vem cá, meu vedere Ah, você não vai fazer isso não, né? Olha lá onde ele foi, velho Ele entrou mesmo? Ele já fez Lembrando que vocês vão deixar nos comentários Quem ficou mais dentro Caralho 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 Ah, não tem o que fazer não Passei, velho O cara tá de minha direita, Zoy Ele entrou de novo Peguei não, velho O carro dele anda muito O carro dele anda muito Anda bem Ainda bem pra caramba Pode não dar mais em zigue-zague aí, tal Safadão Capotou Vem perto, vem perto O GV me segura Nossa, cara, todos são do estádio agora Eu tô saindo a mão aqui Até agora o Lipe tá ganhando Mas pode fazer manobras aí Tá muito reto pro meu gosto Tá aí na contramão aqui, ó Todo mundo vindo aqui de frente Agora sim, porque eu falei Até agora eu acho que é o Lipe que tá ganhando É, não chega nele não Ah lá, velho, ele tá trollando nós, velho Ah, ele pegou o estádio de novo Tá pega, bicho Agora ele foi pelo outro lado Ô, 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 ô Tuga, pintou o carro, Tuga? Pintou, é pintou Nunca pintou Ele não tava com isso aí, não Caramba, Olympus Você quer o jogo pra você Quer zerar sozinho Quer jogar solo É o dono da bola Caramba, o carro dele é pelão da PKE Você vai jogar com esse carro aí na próxima É traseiro, pai, tenho certeza Traseiro não Peguei, peguei não Eu peguei agora, agora eu peguei Agora eu peguei Peguei, pegou de volta Pegou Meu Deus do céu, velho Eu não consigo jogar, brincar, velho Eu peguei, eu peguei sem ver, cara Pegou e eu O Zói é muito tanso, bicho Vou pegar de novo Bicho, é barco, abre Pô, bosta Pô, bosta Ah, ele vai fazer gracinha com nós aqui dentro Você tá achando o que, hein? Tá achando que é o bonzão Pega ele, Lloyd Pega ele que eu te pego, Lloyd Isso Ah, não, pera aí, nada Foi assim comigo Foi assim comigo Não, então era pra tá comigo Porque os cara também nem esperou respirar Não, era pra tá comigo aquela hora, Lloyd Aí foi na hora que ele tava pensando na parede Aí pega, pega, pega Rodei, velho Tratou e me rodou, velho Tratou e me pegou, velho Gastrite É Golpe do bichinho tá correndo, viu? Ai Batendo na casa Ah, mas aí ele deu conta de bater numa casa, bicho Aí como? Aí você reza pra Deus Ah lá, velho, que safado Português safado, velho Mano, na moral, velho Olha isso, pra que que eles colocam a árvore, cara Em jogo de corrida Tá muito tanto também pegar esse carro ruim, horrível Meu carro é bom, senhor Horroroso Meu carro é bom, pode falar do meu carro, assim Caraca, velho Não tô vendo ele mais, não Tá aqui na frente do Lloyd Safari aqui, ó Tá meio de Safari Quase que pegar Quase que pegar, hein Ele lá, ele lá, ninguém pega ele É, o carro Carro do Limp é muito bom, velho Cuidado que o Limp tá na cor, hein Bateu na casa, nossa Nem ferrando que ele não bateu em casa nenhuma Pegou, o Lloyd pegou Oh, e que pegada, hein Bonito Foi bonito, foi bonito Pegada do Lloyd foi bonito Pegada O Lloyd não é reguga igual vocês não, ó Ele pega, ele já quer dar volta Vim de frente O Limp é mó Zé Bostola Pô, eu entrei no estádio três vezes Entrou reto, saiu reto Que que adianta? Que que é horroroso Que que é safado, sapado Tu só Tu só conseguiu sei na primeira vez Que começou contigo Olha, eu não peguei ninguém dessa, essa aqui tá foda, mano. Douroso. Pega ele de frente aí, véi. Ai. Nossa. Nossa. Mais um pouquinho. Vai, cadê ele? Mais um pouquinho. Cadê ele, véi? Ah, eu capotei o Fusca. É, eu capotei a Mercedes. Tô todo na cola dele aqui, mas não dá, não. Não, eu perdi o de vista já, tá. Ai. Peguei. Peguei. Eu que te peguei. Amei, hein. Foi mesmo. Valeu, pessoal. Eu ganhei. Vamos mandar em linha reta pra mim ganhar tempo. Pra mim ganhar, pra mim ganhar. Pra mim ganhar. Pra mim ganhar. Vai em linha reta. Acelera, Bip. Acelera. Eu vou dar um tempo aí pra caramba, por causa do ganho. Vai não. É muito roubão, né, véi? Eu já tô virando, véi. Para de choro. Nossa. Pô, eu bati o carro no teto da casa. Vai lá, vai que tá fazendo. Nossa senhora. Nossa senhora, esse rolo aí também. E aí, beleza? Mas aí você me avacaiou, o carro não saiba daqui. É pra mim você tá bem vizinho. Ó, não sai mais. Nossa. Nossa. Não bate nada. Cadê? Ele freou. Alá ele, ó. Caladinho, ó. Alá ele, ó. Ele fala que não é medroso. Tá concentrado, tá concentrado. Alá ele, ó. Ele fala que não é medroso e sai freando. Pois é. Vai, Betão. Tô freando pra mim de frente, cara. Vê essa linha reta aí, como é que faz? Aqui, ó. Vem então. Vem numa na mão em cada unha, ó. Aí, ó. Vem então, ó. Vem de frente. Vem de frente de novo. Vem de frente de novo. Eu vou de frente de novo. Quem que é o bundão? É o carro de arrancada, né? Pegou eu. Pegou e o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Eu ganhei. Deixa nos comentários quem ficou mais tempo aí, galera. Eu acho que foi o Lipe, velho. O Lipe é o que ficou mais tempo.